Música A principal característica é que ele não colocou em prática Olha a cobrança do time do Paulista, uma bomba Gol Rodolfo Chiquinho É habilidoso também, ó Pro Testone, faz o cruzamento, tocou pra trás, o toque de cabeça Tracicaba 3x2 diante do 15 O Mojimirim venceu lá em Antônio Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste União Barbarense por 2x1 Rodolfo Testone, Chiquinho Aqui pro lateral, na esquerda Faz o cruzamento, Fernando Lombardi tocou com Autorização, lá vai Testone, bateu direto Do Natrabe Olha aí o lance Do Rodolfo Testone Tchau 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 Tem Renato Ribeiro e tem Rodolfo Testone Autoriza o árbitro, perna esquerda na bola Um canudo, ela passou assustando E foi pra fora pela Liga de Fundo Para a passagem do Rodolfo Testoni Boa bola do Marangô, cruzamento do Testoni A sobra, Brucassiano Bodini Dominou, bateu em cima da Zaga Condição legal, cruzamento, bola para a área Subiu para cortar de cabeça o Coutinho Rebota no Testoni, bateu para o gol Que perigo Esse aí é o Rodolfo Testoni Lançou para a área Rogérios E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti